Item 18, processo 48.556.36.2010.13. Pedido de reconsideração interposto pela Força dos Ventos de Energia Eólica SA em face do despacho 3.433 de 2013, que indeferiu o pleito de alteração do cronograma de implantação e do início do suprimento de energia elétrica da Central Geradora Eólica Pontal 2B, localizada no município de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. O diretor-relator, doutor José Jirosa, informe que há pedido de sustentação oral. Na 38ª reunião pública ordinária, realizada em 8 de outubro de 2013, a diretoria da ANEL decidiu indeferir o pleito da Força dos Ventos de Energia Eólica de alteração de cronograma de implantação e de início de suprimento de energia elétrica da Central Geradora Eólica Pontal 2B, localizada no município de Viamão, estado do Rio Grande do Sul, otorgada por meio da portaria número 146 de 2011 pelo MME. Tal decisão constou do despacho número 3433, o qual foi publicado no dia 16 do mesmo mês. Contra a referida decisão, a Força dos Ventos interpôs pedido de reconsideração em 29 de outubro, com o pleito de concessão de efeito suspensivo e no mérito solicitou o deferimento da concatenação sucessiva do cronograma de implantação da usina e da data de início e suprimento dos respectivos CCARs para 60 dias após a entrada de operação comercial da SE Viamão 3, alterando-se também a dada do término do CCAR de forma a restar preservado o prazo total de 20 anos ou, subsidiariamente, o reconhecimento do período de 196 dias de atraso do Poder Público. na análise do pedido de autoração do ponto de conexão como excludente de responsabilidade da recorrente, postergando-se pelo mesmo período o início e suprimento do CCAR e alterando-se também a data do término do CCAR de forma a restar preservado o prazo total de 20 anos, reiterando-se apenas para efeito do cronograma de implantação do empreendimento previsto no ato autorizativo ou pleito da concatenação anteriormente mencionado. De acordo com o despacho nº 3777, de novembro de 2013, o efeito suspensivo requerido não foi concedido, por não se encontrar em presente requisito ensejado de suspensividade. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Humberto Negrão, representante da empresa Força dos Ventos Energia Eólica. Bom dia, senhores diretores, bom dia, senhor procurador e bom dia, senhor secretário-geral. Vou apresentar aqui o pedido de reconsideração apresentado pela Força dos Ventos Energia Eólica, S.A., do seu empreendimento El Pontal 2B, fácil despacho Anel 3.433, de 2013. Uma breve introdução ao caso, como já foi bem exposto pelo diretor-relator, refere-se ao projeto El Pontal 2B, que teve seu ato autorizativo emitido pela portaria do Ministério de Minas e Energia 146, de 2011. Participou do segundo leilão de fontes alternativas, decoente do edital 07-2010, e com isso celebrou os contratos de energia em ambiente regulado, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2013. Nesse caso, senhores, em razão da saída da CEA, a recorrente optou por postergar o início de suprimento de seus contratos para 30 de nove de 2013, o que foi concedido pelo despacho 1.279, de 2012, e, posteriormente, teve seu cronograma também compatibilizado com essa data pela resolução autorizativa 3.754, de 2012. Houve, em 11 de nove de 2012, um pedido de alteração do ponto de conexão. A conexão se dava, inicialmente, na subestação Porto Alegre 13, e depois, com o pedido, foi modificado para a subestação Viamão 3. Cumpre registrar aqui, senhores, que a época desse pedido de alteração de ponto de conexão, a subestação Viamão 3, que era onde a requerente pretendia se conectar, tinha conclusão prevista para 27 de julho de 2013. Ou seja, se nós olharmos para a data de início de suprimento com o deslocamento em razão da CEA, era possível, com essa subestação, iniciar-se tempestivamente todas as suas obrigações. No entanto, hoje, de acordo com o CIGET de 16 de janeiro, essa subestação tem previsão somente para 30 de 8 de 2014, ou seja, um atraso de mais de um ano. E já tínhamos informações de que essa previsão no próximo CIGET irá para 30 de 9 de 2014, mais atraso sendo configurado. E o pedido de alteração de ponto de conexão foi deferido por meio do despacho da SCG em 1972, e esse deferimento ocorreu somente 286 dias depois. Nesse contexto aqui, a requerente apresentou, em 27 de 3 de 2013, um pedido de reconhecimento excludente, no qual foi apontado o atraso na análise do PLEI de alteração do ponto de conexão prejudicou a implantação da usina, e também que o atraso do ponto de conexão iria prejudicar a usina no cumprimento de suas obrigações. E com isso foi requerido a concatenação com a subestação Viamão 3, com operação em teste da EOL Pontal 2B, mais uma defasagem de 10 dias, e a postergação do início e término do contrato, mantendo-se os 20 anos. Em 18 de 7 de 2013, a requerente apresentou uma petição reiterando o seu pedido e consolidando o que foi requerido, pedindo a concatenação sucessiva com a subestação Viamão 3 e a implantação da EOL Pontal 2B. Além disso, pediu-se a postergação do início e suprimento do contrato com a operação comercial da usina, ou o primeiro dia útil ao mês subsequente a essa operação, mantendo-se sempre os 20 anos. Somado a isso, pediu-se a compatibilização do pagamento da EUSCH com a operação comercial da usina, e por fim, o afastamento com as que as penalidades contratuais e o regulatórias. Faça esse pedido, essa diretoria, por meio do despacho 3433 de 2013, decidiu, contrariamente ao quanto requerido, e no que se refere ao pedido de reconhecimento de excludente, o indeferimento se deu pelo entendimento de que o mesmo estaria compreendido no período CEA, e, portanto, teria sido considerado por essa agência quando da autorização para ajuste dos contratos de energia regulada. E, quanto ao pedido de concatenação, também houve indeferimento, sob o argumento de que, em face à mudança do ponto de conexão ter sido requerida pela própria usina, ela teria assumido com isso um risco previsto na cláusula 5 pontos do contrato. Essa decisão, no entanto, merece ser reformada, senhores diretores, em especial por duas razões. A primeira delas refere-se ao pedido de concatenação. O indeferimento, como já apontado, ele se deu em razão de ter havido alteração do ponto de conexão requerida pelo próprio agente. E isso representaria, ele teria com isso assumido um risco do atraso do novo ponto de conexão, o que estaria previsto na cláusula 5.12 do seu contrato de energia regulada. Essa, no entanto, não nos parece a adequada leitura da cláusula 5.12, porque esta cláusula prevê que a geradora opta, estando apta a operar, e a transmissora atrasada, ela tem direito a receber a receita fixa paga pela transmissora, mas, além disso, não se configura insuficiência de lastro por parte da geradora. Já na hipótese de alteração do ponto de conexão solicitado pelo gerador, a geradora deixa de ter o direito a receber a receita fixa paga pela transmissora. Mas, nessa hipótese, mantém-se a inexistência de configuração de insuficiência de lastro por parte da geradora. Essa nos parece a leitura mais adequada da cláusula 5.12, fazendo com que haja interesse no deferimento de pedido de concatenação. Além disso, há de se destacar o fato de que o pleito de alteração do ponto de conexão se deu, em especial, por razões técnicas, tendo em vista a estrutura da cidade Porto Alegre, subterrânea, que criou uma série de dificuldades, criaria uma série de dificuldades, além do fato de que essa subestação Porto Alegre 13 estaria cercada para uma área de preservação ambiental. Além disso, a subestação Viamão 3, que é onde hoje está conectada a requerente, teve a sua outorga recebida pela TESB, posteriormente à subestação original, e mostrou-se, nesse momento, técnica e economicamente mais viável. Ocorre, então, que essas... No entanto, que essa subestação Viamão 3 está atrasada, conforme já destacado, com previsão somente para 30 de 8 de 2014. Com isso, senhores, o segundo ponto a fundamentar a reconsideração hora requerida é o pedido de excludente. O pedido de excludente, ele foi indeferido por ter sido entendido por essa diretoria de que ele estaria compreendido no período CER, o que nos parece que houve um equívoco na análise. Isso porque o pedido de excludente, ele foi feito em 11... O pedido de alteração de crítica técnica foi feito em 11 de nove de 2012 e foi deferido em 25 de 6 de 2013, ou seja, 286 dias após o seu pedido. Esse prazo, 286 dias, resulta num atraso total do Poder Público de 196 dias, porque haveria aí um prazo razoável de 90 dias para análise por parte da ANEL, que está estabelecido na norma de organização administrativa 01, aprovada pela resolução normativa 273 de 2007. E essa forma de contagem já foi acolhida por essa diretoria no precedente, estabelecido pelo despacho 2711, de 30 de julho de 2013, no caso em que foi reconhecido o excludente de responsabilidade do empreendedor pela demora na análise por parte da ANEL do pedido de alteração de crítica técnica, tendo sido usado exatamente esses 90 dias estabelecido pela norma de organização 01, e, além disso, excluído o período causado pelo próprio empreendedor. Nesse caso do precedente, descontado esse prazo regulamentar, estabeleceu-se que teria sido reconhecido o excludente até a data em que o Ministério julgasse o pedido de alteração de crítica técnica. Portanto, o equívoco do despacho hora recorrido, 3433, está no fato de que o período de excludente requerido, que é o de atraso na análise do pedido de alteração de crítica técnica, ele não tem qualquer relação com a saída da CEA do segundo leilão de fontes alternativas. Isso fica bem claro nesse slide, senhores, que nós identificamos que a decisão consubstanciada no despacho 3433 aponta como marco de consideração para o período CEA o despacho 1279, no qual essa agência acatou as manifestações dos agentes dos novos cronogramas em razão da saída da CEA. Isso se extrai do parágrafo 22 dessa decisão, em que se aponta que os eventuais atrasos anteriores à decisão do despacho 1279 foram considerados nas propostas de postergação manifestadas pelos empreendedores. e, portanto, não poderiam ser posteriormente apontados como excludente. A pergunta que fica com isso é a excludente requerida foi anterior ou posterior ao despacho 1279? A gente fez uma linha do tempo aqui para deixar bem claro de que não há qualquer relação entre o período CEA e o período de excludente hora requerida. O período CEA teria começado com o ofício da ANEL emitido em 23 de março de 2012 e concluído com o despacho 1279 que foi publicado no Diário Oficial em 7 de maio de 2012. Já o período de excludente foi iniciado com o pedido da alteração de crítica técnica em 10 de 12 de 2012 e concluído em junho de 2013 com o despacho da SCG autorizando a alteração do ponto de conexão. Não há, portanto, aí nenhuma conexão, nenhum sobrestamento nesses dois períodos. A conclusão que se chega, portanto, é que o excludente requerida está após a ocorrência do caso CEA e resta com isso imperativo o seu reconhecimento conforme o precedente apontado como excludente de responsabilidade. Não bastasse todos esses eventos, senhores, gostaria também de registrar que outros eventos alheios ao poder de gestão do requerente estão prejudicando a implantação do parque, entre eles o atraso no IFAM, houve mudanças no procedimento do IFAM e, assim, além disso, demora nas análises dos pedidos feitos por o IFAM, atraso da emissão do parecer de acesso que até o momento não foi emitido e, também, com isso, consequentes dificuldades na obtenção de financiamento com o BNDES. Além disso, atraso da emissão da declaração de utilidade pública necessária para a linha de transmissão. Mesmo com todos esses eventos e em razão deles e do tudo exposto é que se requeriu no presente pedido de reconsideração o deferimento do pedido da concatenação sucessiva do cronograma de implantação do aeropontal 2B e a data de início de suprimento dos contratos para 60 dias após a entrada da operação comercial da subestação Viamão 3. Alterando-se, também, o término dos contratos regulados de forma a se preservar os 20 anos de contrato e, subsidiariamente, caso não se defira o pedido de conternação ao apresentado, que se reconheça o período de 196 dias de atraso do poder público na análise do pedido de alteração do ponto de conexão como excludente de responsabilidade. postergando-se da mesma forma o contrato e mantendo-se os 20 anos. E, por fim, requer-se que, caso não seja deferido o pedido de concatenação, que, ao menos, para efeito de cronograma de implantação, que essa concatenação seja deferida, porque nós não enxergamos, nesse caso, nenhum prejuízo para o deferimento dessa concatenação do cronograma e, caso ela não seja deferida, certamente haverá um prejuízo para o empreendedor. E, por fim, o afastamento definitivo de quaisquer penalidades. Muito obrigado. E, procuradoria? Trato-se aqui de pedido de reconsideração em face do despacho 3433 de 2013, compreendido de deslocamento da data do início do suprimento do CCR. Matéria de competência da ANEL do artigo 3º inciso 19 e também do artigo 3º a inciso 2º competência delegada pelo decreto 4970 de 2004, matéria, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. O pedido de reconsideração foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser conhecido. Se aumente a força dos ventos ressalta que em seu pleito de alteração do cronograma teve como um dos seus fundamentos principais o fato de que a SE Via Mão 3 em que o pontal 2B será conectado teve alterada a previsão de início de sua operação comercial. Sustenta recorrente que o indeferimento de seu pedido de alteração de cronograma baseado pelo fato de que ele teria assumido o risco da mudança do pônei conexão da SE Porto Alegre 13 para a SE Via Mão 13 deve ser revisto. Para tanto, a força dos ventos reitera que a alteração do pônei conexão se deu por questões técnicas, já que a Porto Alegre 13 está localizada dentro da cidade de Porto Alegre, sendo, portanto, uma opção difícil de viabilização devido às dificuldades no traçado que exigiram um grande investimento em redes subterrâneas e a interação de toda a infraestrutura subterrânea da cidade. Além disso, a recorrente destaque dada a localização da subestação também seria enfrentar dificuldade em plantação relacionadas ao fato de um entorno da subestação ser de área de preservação ambiental. Embora que essa localização dessa subestação lá atrás foi ela que escolheu. No entanto, conforme já foi salientado pelo diretor André Pepitone, na reunião de 8 de outubro de 13, não se pode acolher a solicitação para concatenar o início do suprimento com o da operação comercial da SEB à mão, 3, sobrepende-se imputar aos consumidores a responsabilidade pelo atraso resultando da alteração de ponto de conexão. Assim, forçoso reconhecer que ao solicitar a alteração do ponto de conexão de uma subestação já em operação para outra ainda em implementação, a força dos ventos de fato tornou-se a única responsável pelo eventual atraso que essa mudança pudesse ocasionar. Com relação ao seu pleito de excludente de responsabilidade devido ao atraso na emissão da outorga, a força dos ventos esclarece que não estava se referindo ao tempo transcorrido na emissão da outorga original ou mesmo da retificação da outorga com o cronograma revisado em razão da saída da CEA conforme considerado no despacho 3433. Segundo a recorrente, o atraso na alteração da outorga por ela mencionada refere-se ao período de 286 dias que a ANEL levou para análise do pleito de alteração do seu ponto de conexão da SE Porto Alegre 13 para a SE a Viamão 3, visto que o pedido foi feito em 11 de 9 de 12 e somente foi definido em 24 de 6 de 13 por meio do despacho 1972. A recorrente argumenta que a correta mensuração desse atraso atribuído ao Poder Público deve-se considerar o prazo regular de processamento nos pleitos conforme estabelecido na norma de organização 01, que deve ser no máximo de 90 dias. Assim, ao se descontar esse prazo de 90 dias do período consumido na apreciação da deliberação por ela formulado 286 dias conclui a recorrente que houve um atraso efetivo de 196 dias do Poder Público que deve ser reconhecido como excludente de responsabilidade. No ponto, entendo que a CIS razão é recorrente. De fato, para emitir o parecer a respeito da alteração do ponto de conexão a ECG teve que consultar o MME e a análise levou mais tempo que o previsto no regulamento. Compartilho também do entendimento da recorrente de que não cabe aqui a alegação que os prazos em questão não poderiam ser aplicados por serem próprios. De fato, a NEL já se manifestou em outros precedentes no sentido de que mesmo que não haja previsão de penalização para a agência pelo descumprimento de determinado prazo que lhe é atribuído, certo é que a sua inobservância não pode acarretar prejuízos aos agentes. Portanto, merece ser acolhido ao pleito de postergar o início do suprimento do CCAR pelo período de 196 dias, mas mantenho a data final, pois, repita-se, a alteração do ponto de conexão se deu por iniciativa da recorrente. Como o início do CCAR estava previsto para 30 de setembro de 13, deslocando 196 dias, tem-se que a nova data de início do suprimento seria 14 de abril de 14. Tretando por questões relacionadas à operacionalização desse CCAR no âmbito da CCAR, mostra-se adequado considerar o primeiro dia subsequente, ou seja, 1º de maio de 14. Diante do exposto e considerando o que consta do processo, voto por conhecer, dar provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Força dos Ventos em face do espaço 3433, por conseguindo deslocar para 1º de maio de 14, data de início do suprimento previsto pelo CCAR associado à participação da EOL Pontal 2B no 2º Leilão de Fundos Alternativos, objeto edital 7 de 2010, e manter o prazo final dos contratos conforme inicialmente acordado. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Clâmico Editoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconciliação interposto pela Força dos Ventos Energia Eólica S.A. em face do despacho 3433 de 2013 e por conseguinte deslocar para 1º de maio de 2014, mantendo a data final do contrato, só deslocando, portanto, a data de início do suprimento previsto no CCAR associado à participação da EOL. Pontal 2B no 2º LEIA 2010 Objeto do Edital 7 2010 Anel. Próximo item.